Olá, família de UIC Brasil, eu sou o Luan, sou pastor da igreja Adventista aqui no estado de Minas Gerais e o tema que nós vamos estudar hoje é sobre propósito. Você já tem acompanhado alguns vídeos que falam sobre isso? E qual é o propósito de nossa vida? Qual é o objetivo da nossa existência aqui nessa terra? Por que você nasceu aonde você nasceu? Por que você vive aonde você vive? Por que Deus nos colocou em algumas determinadas circunstâncias? A melhor maneira de saber como chegar no topo de uma montanha é perguntando para alguém que já está descendo, não é? Então para nós sabermos qual é o verdadeiro significado, sentido e propósito de nossas vidas, a melhor coisa é perguntar para alguém que já está terminando. Salomão, na Bíblia, deixou registrado o livro de Eclesiastes. Este é um livro escrito por alguém que já estava nos seus últimos dias de vida na terra. Nos seus últimos momentos de existência, ele entendeu qual era o propósito da vida dele e tudo o que ele desperdiçou, porque ele buscou outros propósitos. Salomão vai registrar em Eclesiastes capítulo 2 Ele diz que ele adquiriu hortas, jardins, servos e servas, prata, ouro, joias, cantores e cantoras, as delícias dos filhos dos homens, instrumentos de música e ele fala Eu me engrandeci Ele diz que nada que os olhos dele desejaram, ele negou Ele não privou o coração dele de nenhum desejo Tudo que o eu queria era satisfeito Ele viveu para ser servido Ele não viveu para ser um canal de bênção para os outros Ele viveu para ser a fonte Ou seja, tudo é meu, tudo parte de mim e tudo é para mim E a insatisfação que o egoísmo traz é revelado na vida desse homem Porque após alcançar tudo isto, ele diz que aborreceu a vida Porque todo o trabalho que ele tinha feito debaixo do sol E tudo que ele tinha conquistado para si Era vaidade Nada disso trouxe a verdadeira felicidade Por que não? Porque Deus nos criou Tudo que Deus criou no universo Foi feito para servir Não para ser a fonte para os outros Mas para Deus sendo a fonte Usar de nós como instrumentos, como meio Para poder alcançar outras pessoas Deus tem um plano para cada um de nós Aqui neste mundo Deus tem um propósito para a sua vida E por mais que cada um aqui vai seguir uma área específica Vai atuar em um segmento da sociedade No fundo de todos os nossos planos, projetos e sonhos de Deus Existe o mesmo alicerce Que é serviço Não importa a área na qual você vá servir Mas todos os nossos empreendimentos Devem ser utilizados para abençoar as outras pessoas Como é que eu sei o que realmente importa na vida? É só você pensar O que você faria nos seus últimos cinco minutos de vida Salomão no final de sua vida Descreveu o que realmente importava Temer a Deus E guardar os seus mandamentos Porque esse é o dever de todo homem Salomão precisou de toda uma vida De erros De serviço ao eu Para reconhecer Que deveria ter vivido Para servir aos outros Porque esta é a essência Dos mandamentos de Deus E se você pensasse agora Que você está nos últimos cinco minutos De sua vida E o avião onde nós estamos Está prestes a cair E você só tem cinco minutos O que você faria? Assistiria O último episódio Pelo menos o finalzinho Do episódio De sua série preferida? Você talvez Entraria na internet Para comprar um tênis novo? Será que você iria no banheiro Do avião Para pentear seu cabelo Arrumar ali E pelo menos Dizer que Feio Eu não vou morrer Talvez nesse momento Você esteja pensando O quão inútil São essas coisas Não é? Porque Pastor Luan Com a brevidade Da vida Diante de nós Quem se preocuparia Com coisas Tão egoístas? Não é mesmo? Assim é a vida Nós não conhecemos O dia De amanhã A nossa existência Está nas mãos de Deus E nós só temos O hoje Só temos alguns minutos De vida Porque o amanhã Não existe ainda Uma pergunta Que foi feita Para algumas pessoas Justamente Sobre o que elas fariam Nos seus últimos Cinco minutos De vida Em um avião E sem dúvida Algumas respostas Mais Evidentes eram Eu pediria Perdão Para Deus E ligaria Para os meus familiares Para minha mãe Pai Cônjuge Filhos Irmãos Porque o que realmente Importa na vida São essas duas coisas Servir a Deus E servir As pessoas As últimas coisas Que você Pensaria Logo antes de morrer São as coisas Que verdadeiramente Importam na vida Deus E os outros Você tem sido Um servo de Deus Aonde ele te colocou? Aos 17 anos de idade Eu comecei a entender Que o objetivo Da vida É servir E eu comecei a entender Que o objetivo Dos mundanos É adquirir É ter mais Para si E é por isso Que eles nunca Estão felizes Porque eles sempre Querem mais Eles sempre querem O maior ganho possível E a menor perda possível Mas para aquele Que encontrou a Cristo Ele já tem o maior ganho E tendo a Cristo Ele pode perder tudo Que na verdade Ele não perde nada Porque ele só quer Servir E eu comecei A em casa Ser um filho melhor Na escola Ser um aluno melhor E eu não estava preocupado Aonde Deus Pode me colocar Para um dia Eu ser um grande servo Não Talvez você se questione Qual o propósito De Deus Para a minha vida? Servir Aonde Você Está Talvez Seja por isso Que Jesus Ele Mandou Muitas das pessoas A quem ele curou De volta Para suas casas Para que elas se tornassem Um canal de bênção Ali mesmo Aonde eles estavam Naquele momento A partir daqueles dias Aos 17 anos de idade Os meus amigos Na escola Começaram a ver A diferença No meu trato Com eles E com os outros E com Deus E começamos A estudar a Bíblia juntos E na igreja Eu comecei a me esforçar mais Para pregar o evangelho E nos próximos meses Eu fui cada vez Me interessando mais Pela obra evangelística Até que eu decidi Aos quase 18 anos Ir para O colégio Estudar teologia Então não foi Do dia para a noite Que Deus chegou Para mim e falou Este é o meu plano Para você Deus realmente pode Nos indicar isso Mas a maneira Mais comum De Deus trabalhar É te usando Aonde você está E se a cada dia Você buscar Servir alguém Que está ao seu redor Ele vai a cada dia Guiar sua vida Vai te colocar Aonde ele deseja Salomão demorou Muito para entender Que o objetivo Verdadeiro da vida É servir a Deus E é servir aos outros Essa é a lei da vida Essa é a lei Que Deus criou Essa é a lei do universo Para manter a vida E aquele que vive Só para acumular Para si E não se preocupa Com os outros Em breve deixará De existir Ele trouxe Sobre si A morte E a destruição O grão Como disse Jesus Só pode dar fruto Se primeiro morrer Reflita Como hoje Você pode cumprir O propósito De Deus Para a sua vida Como hoje Você pode Ajudar alguém Como diria o hino Ajuda hoje alguém Olha ao redor O que você pode fazer Quais são os pequenos atos De cortesia E bondade Que podem ser praticados hoje Não com o espírito De ganhar Algo em troca Porque nós não fazemos Para receber Nós já recebemos De Deus E mesmo que façamos Tudo E não recebamos Nada em troca Nós já recebemos A recompensa Que é o amor E o favor De Deus Então que nós Possamos buscar Cumprir o propósito De Deus Para a nossa vida Que é servir O primeiro Que quebrou Com este ciclo Da beneficência Este ciclo De receber e dar Foi Lúcifer E hoje nós vemos No mundo As consequências De viver para si Que você escolha Viver para Deus E para o próximo Nós seremos Verdadeiramente felizes Se assim fizermos Deus te abençoe Música 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 Música